Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Física ao Vivo da SBF. Eu sou Rodrigo Capaz, vice-presidente da SBF. Estamos aqui retomando o nosso Física ao Vivo, depois de um mês de descanso. E hoje é um prazer enorme a gente ter aqui a professora Thaisa Bergman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Thaisa é chefe do Grupo de Pesquisa em Astrofísica do Instituto de Física, membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, Atuaz, e pesquisadora 1A do CNPq. Em 2015, ela recebeu o prêmio da L'Oreal Unesco for Women in Science. E em 2018, a Medalha Nacional do Mérito Científico pelo seu trabalho no estudo dos buracos negros supermassivos, que é precisamente o tópico da sua palestra hoje. Então, Thaisa, é um grande prazer ter aqui você. Obrigado pela disponibilidade e a palavra é sua. Certo, muito obrigado, Rodrigo, pela apresentação. É um prazer estar aqui conversando com o pessoal da SBF. Então, vou começar a minha apresentação. O assunto, então, do qual eu vou falar são os buracos negros supermassivos, que são o meu tema de pesquisa, né? E por que eles são importantes? Aproveitando também, aí seria um pouco de informação sobre o novo telescópio espacial James Webb, que está na mídia agora a todo momento, né? Pelas maravilhosas imagens, espectros e dados que está dando para a gente. Então, um roteiro aqui da minha apresentação, falar um pouquinho de perspectiva, né? Qual é o nosso lugar no universo, como que a gente observa lá longe, né? Os buracos negros. Depois, o que é um buraco negro e o que são os supermassivos e por que eles importam, por que eles são importantes no universo. E daí falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é justamente estudar a alimentação e a retroalimentação, que em inglês a gente chama de feedback dos buracos negros supermassivos. Vou passar um pouquinho rapidamente também pelas observações recentes dos horizontes de ventos dos buracos negros da galáxia M87 e da nossa galáxia, que é o Sagittarius A Estrela. E um pouquinho, então, do futuro e, como eu falei, do James Webb Space Telescope. Tá, então, um pouquinho de perspectiva, né? A gente sempre tem que saber do que a gente está falando. Então, nós estamos falando do universo e estou colocando aqui o nosso lugar na Via Láctea. Ou seja, o universo a gente pode pensar que é formado por galáxias, né? Bilhões delas, centenas de bilhões de galáxias. E nós habitamos numa, né? Que estamos aí na Via Láctea. Isso aqui é uma... À esquerda a gente tem uma imagem mesmo do céu, da porção interna da Via Láctea. Na verdade, um pedaço interno, um pedaço externo, mas que a gente, então... É a visão que a gente tem de dentro, né? Não conseguimos nunca observar a galáxia de fora. Então, a partir dessa visão e observações de dentro, a gente estima que a forma da Via Láctea é essa, né? Uma galáxia é essa da direita aqui. A gente está a 28 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea. E a Via Láctea é formada por duas estruturas bem características, que a gente chama de um bojo estelar, que é um conjunto esferoidal de estrelas, e circundado por um disco, né? Onde é um sistema achatado, então, também por estrelas. Tem estrelas, mas tem também nuvens de gás e poeira. Ela tem um diâmetro da ordem de 100 mil anos-luz. Outras galáxias, né? Como a Via Láctea, como eu falei, elas têm cerca de 200 bilhões de estrelas. Como o Sol. O Sol é uma dessas bilhões de estrelas que compõem a Via Láctea. E as galáxias estão a milhões até bilhões de anos-luz. Então, aqui tem uma galáxia parecida com a Via Láctea, que é a Andrômeda, que está somente 2 milhões de anos-luz de nós. 2 milhões de anos-luz é a galáxia espiral parecida com a Via Láctea, mais próxima de nós. Então, ela também tem um bojo e um disco. E também estou colocando aqui a imagem da galáxia Messier 87. Messier é o nome de catálogo, né? Catálogo Messier, número 87, que está a 53 milhões de anos-luz. E essa galáxia, então, é uma galáxia elítica. Então, ela só tem a componente bojo. Bom, uma coisa que é importante falar quando a gente fala de perspectiva, né? É que o universo é muito grande e a gente, então, tem essa definição de ano-luz. E a gente, então, tem que se dar conta, né? Quando a gente diz que Andrômeda está 2 milhões de anos-luz de nós, significa que a luz que saiu de lá há 2 milhões de anos é que está chegando aqui agora, né? Então, a gente está vendo sempre o passado do universo. Em Andrômeda, a gente vê 2 milhões de anos atrás. Em M87, a gente vê como ela era há 53 milhões de anos. E se a gente vai, continua a extrapolar, né? A gente, os astrofísicos, eles podem ser considerados os arqueólogos do universo, né? Porque quanto mais longe a gente observa, mais para o passado a gente está observando. Então, aqui tem um esquema que mostra desde o início do universo, como a gente acredita que tenha sido, né? O início do universo como uma flutuação quântica do vácuo, uma bolinha de energia que se expandiu. E aqui a gente tem a cronologia dos eventos, que a gente, então, no começo é que teve a formação das partículas até 380 mil anos, quando a temperatura esfriou e permitiu a combinação dos prótons e elétrons, então, a formação dos primeiros átomos de hidrogênio e também de hélio, porque também no início lá, no início do universo, também se formou da ordem de 23% de hélio. E o resto era hidrogênio. E daí a gente teve a liberação da radiação de fundo, que é a radiação que sobrou ali nessa fase do Big Bang, mas daí a gente só tinha a radiação de fundo permeando o universo e não tinha outras fontes de luz. Então, se a gente fosse pensar no visual, como a gente está acostumado, o universo era escuro. Então, a gente tinha, teve o que a gente chamou de era da escuridão, onde a gente, então, só tinha se formado os primeiros átomos de hidrogênio e hélio e não tinha outras fontes de luz. E o universo ficou assim, escuro, enquanto essas nuvens começaram a colapsar sob sua própria gravidade. E daí tem toda a história também da matéria escura, que também foi colapsando, puxando também a matéria visível para formar, então, as primeiras estrelas. E no momento em que a temperatura no centro dessas estrelas foi suficiente para começar reações nucleares, então as estrelas começaram a brilhar e terminou a era da escuridão. Então, um dos objetivos do telescópio espacial James Webb é justamente observar quando é que terminou a era da escuridão. E a gente acredita que seja entre uma idade de 50 e 100 milhões de anos no universo. Então, isso é um dos objetivos. A gente, com o Hubble, a gente chegou até uns 400 milhões de idade do universo. A gente quer ir mais cedo no universo. E depois, então, a gente teve a evolução das galáxias e a gente, então, como astrofígios, consegue observar. Com o Hubble, a gente foi já bem longe, bem no início do universo. E com o James Webb, a gente quer ir mais. Bom, então, esse é o estudo do universo. O universo aqui também tem, hoje em dia, 13,7 bilhões de anos de idade. E, atualmente, a gente descobriu, lá no ano de 1998, que o universo está em expansão acelerada. Então, a gente está aqui expandindo aceleradamente. Bom, como eu falei, tem mais de 200 bilhões de galáxias no universo observável. Ele é maior ainda, tem mais ainda, mas a gente não observa. Então, no universo observável, a gente tem mais de 200 bilhões de galáxias. Aqui é o Hubble Ultra Deep Field, que ficou apontando para o céu vários dias para poder observar galáxias que a gente não via em outros surveys feitos da superfície da Terra. Então, hoje em dia a gente sabe que cada galáxia que tem aquela estrutura bojo, que é aquela estrutura esferoidal, tem um buraco negro supermassivo no centro. Isso foi uma descoberta do telescópio espacial, principalmente do telescópio espacial Hubble, que mostrou que a velocidade coletiva das estrelas cresce muito no centro dos bojos das galáxias. Então, existem galáxias sem bojos que não teriam buracos negros supermassivos, mas as que têm bojo têm sinal de ter buraco negro supermassivo. Então, o meu objetivo é falar um pouco sobre a importância deles, além de definir um pouco eles. Então, hoje em dia a gente considera eles como constituintes fundamentais das galáxias. A gente tem aqui um gráfico, que eu não vou entrar no detalhe, mas essas duas curvinhas, uma mostra o crescimento das galáxias ao longo do tempo cósmico, a pretinha, e a outra mostra o crescimento dos buracos negros. E a gente vê que eles crescem junto. Então, os buracos negros evoluem com as galáxias. Então, aqui está mostrando o seguinte, quando a gente olha para trás do universo, vai lá nos 13 bilhões de anos de idade, a gente vê que tinha uma certa quantidade de estrelas, uma taxa de formação de estrelas, que chegou ao máximo quando o universo tinha... Quando a gente... Um look back time, ou seja, 10 bilhões de anos atrás, chegou ao máximo e depois começou a decrescer a taxa de formação de estrelas. E a taxa de crescimento dos buracos negros acompanha. Então, por isso que eles são importantes, eles são constituintes fundamentais que crescem junto com as galáxias. Aqui também tem um esqueminha só para mostrar que, além disso, os modelos indicam que tem que ter o tal do feedback dos buracos negros, ou seja, eles influenciam as galáxias, porque nós vamos ver um pouquinho mais adiante que eles emitem radiação, na verdade, é o disco de acreção, o disco que se forma em torno dele, é que emite radiação e jatos, e daí produzem feedback. Então, aqui tem um esquema dizendo o seguinte, que para grandes luminosidades, aqui nesse gráfico à direita, isso aqui é a função de luminosidade de galáxias. Então, a teoria diz o seguinte, para grandes luminosidades das galáxias, a gente tem as observações, dão um número menor de galáxias do que o previsto. Então, as galáxias não crescem tanto como o previsto, e isso é uma das explicações, é o tal do feedback dos buracos negros, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, o que o feedback ele produz, ele regula o crescimento das galáxias, e se não fosse o feedback dos AGNs, dos núcleos ativos, que o AGN é Active Galactic Nuclear, é um buraco negro no centro, capturando matéria e liberando energia. Então, sem esse feedback dessa energia, mais estrelas se formariam, e as galáxias ficariam maiores, mas a gente não vê isso no universo. E isso, se as galáxias fossem maiores, por exemplo, a Via Láctea fosse maior, tivesse formado mais estrelas mais rapidamente, talvez a gente nem estivesse aqui. Então, isso aí é um dos... se questionando sobre isso. Ok, então vamos voltar para o... vamos começar com os fundamentos. Afinal, o que é um buraco negro? O buraco negro, ele é um resultado da gravidade. Então, se a gente for, assim, numa formulação simplificada do Newton, a gente tem a força da gravidade, que se a gente tem uma massa M, digamos, a Terra, e a gente tem um agente na Terra com uma massa M pequenininha, M seria M grande, a massa da Terra, e o raio da Terra, o R, a gente tem a força gravitacional, que a gente conhece como sendo o produto das massas, dividido pelo quadrado da distância, e ainda multiplicado pela constante gravitacional. Então, a gravidade diz o seguinte, se a gente aumenta M e vai diminuindo R, a força gravitacional aumenta. Então, a gente pode aumentar a gravidade de um corpo, aumentando a sua massa e diminuindo o seu raio. Então, a pergunta que já se fizeram lá, o John Mitchell e Laplace, no fim dos anos 1700, foi o seguinte, onde é que vai parar um corpo se eu começar a aumentar a massa dele e diminuir o raio? Onde isso vai parar? E justamente vai parar num buraco negro. Então, o buraco negro, a gente define uma situação em que a gravidade é tão grande que a velocidade de escape fica igual à velocidade da luz, de forma que nem mesmo a luz consegue escapar desse raio, que foi depois derivado por Schwarzschild. Então, esse raio tem essa expressão aí, onde é a minha massa do corpo, se a velocidade da luz. Então, como eu falei, o John Mitchell e o Laplace, eles já fizeram essa... cogitaram isso e chegaram à conclusão, isso daria, originaria uma black star, uma estrela negra que tu não admitiria a luz, então eles já tinham o conceito do buraco negro. Mais recentemente, então, a gente teve a formulação da relatividade geral, da gravidade, e no caso da formulação do Einstein, a gravidade de um corpo curva o espaço-tempo. Então, os objetos são capturados, ficam em órbita, por exemplo, da Terra aqui, porque o espaço-tempo é curvo, mas não são somente os objetos que sofrem a gravidade, mas a luz também percorre trajetórias curvas na proximidade de um corpo, de uma certa massa. Então, aqui são as famosas equações de Einstein, que equacionam a curvatura do espaço-tempo, que seria o lado esquerdo da equação, e a massa-energia do lado direito, tem só massa-energia. Então, na formulação, essa do Einstein, a gente tem, por exemplo, o Sol, ele deforma o espaço-tempo, uma anã branca, que é uma estrela que tem a massa do Sol, mas um raio bem menor, tem uma gravidade maior, então deforma mais ainda o espaço-tempo, uma estrela de neutro, que é mais compacta ainda, tendo a mesma massa do Sol, mais ainda. E onde é que vai parar isso aí? Vai parar, então, num buraco negro, onde a gente tem toda uma geometria do espaço-tempo, e algumas regiões bem definidas, como a última órbita estável, o buraco negro, o horizonte de eventos, que é o horizonte a partir do qual nada escapa, nem mesmo a luz. E a massa toda está comprimida lá na singularidade central. Então, a curvatura do espaço-tempo nas vizinhanças do buraco negro se torna infinita, e a massa vai para uma singularidade central. O horizonte de eventos aqui é uma característica bem, digamos, marcante, que caracteriza o buraco negro, e ele, então, foi derivado pelo Carl Schwarzschild, em 1916, resolvendo as equações de Einstein. Então, ele determinou qual seria esse raio do horizonte de eventos, que seria uma superfície imaginária a partir do qual nada escapa. Então, por isso que a gente chama de horizonte dos eventos. Os eventos só acontecem para fora, lá de dentro não sai nem a luz. Então, a gente vê que, num caso mais simples, que é o buraco negro de Schwarzschild, que não está em rotação, a gente tem depois buracos negros em rotação, que a maioria dos buracos negros no universo está em rotação, mas fica semelhante essa expressão aí. Então, o raio desse horizonte de eventos, se a gente vê que, para formar, por exemplo, um buraco negro com a massa da Terra, a gente teria que comprimir toda a Terra a um raio de 9 milímetros. No caso do Sol, é 3 quilômetros, lembrando que o Sol tem um raio de 700 mil quilômetros. E também a gente tem agora os buracos, isso aí seriam buracos negros pequenos, agora tem os grandões, que estão no centro das galáxias, como o da Via Láctea, que tem 4 milhões de vezes a massa do Sol, ele tem um raio de 12 milhões de quilômetros, isso, para vocês terem uma ideia, é da ordem de 10% da distância do Sol à Terra. Ok. Então, como é que a gente observa buracos negros? Eu me intitulo caçadora de buracos negros, então eu observo, estou atrás dos buracos negros para ver qual é o efeito que ele tem nas galáxias. Então, a gente costuma observar os objetos astronômicos pela radiação eletromagnética. Mas o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai observar um buraco negro, se eles não emitem radiação? Então, a solução para isso é observar objetos que emitem radiação e que estão na órbita do buraco negro. Então, a gente está observando ele indiretamente. E também a gente pode, hoje em dia, estar se descobrindo buracos negros no espaço, sozinhos, vendo a variação da luz de objetos nas quais esse buraco negro está passando na frente. Então, tem alguns buracos negros resultado de explosões de estrelas. E daí, pelo efeito da lente gravitacional, ou seja, porque o buraco negro distorce o espaço-tempo ao seu redor, qualquer luz que ele passa na frente vai sofrer uma trajetória, vai ficar amplificada. E a gente vê uma variabilidade dessas fontes. E isso a gente tem conseguido encontrar, está começando a encontrar buracos negros, assim, sozinhos, por esse efeito aí de lente gravitacional. Desde 2015, a gente também tem um outro canal de observar buracos negros, que são as ondas gravitacionais. Então, a gente tem esses detetores de ondas gravitacionais, o LIGO, o VIRGO e o CAGRA. E no futuro tem um que vai ser colocado no espaço, esses observatórios de ondas gravitacionais, que é o ELISA. Então, foi a primeira vez, em 2015, e foi divulgado isso em 2016, em fevereiro de 2016, que foi detetada ondas gravitacionais devido à colisão de duas estrelas de nêutrons, na verdade, aqui, ou buracos negros também. Também, tanto estrelas de nêutrons, nesse caso, foi de buraco negro. Então, foram dois buracos negros, o primeiro, e que colidiram. Então, a colisão de um buraco negro produz ondas gravitacionais, de dois buracos negros produzem ondas gravitacionais, que são perturbações no espaço-tempo devido à perturbação no campo gravitacional produzido por essa fusão de dois buracos negros. Então, eu não vou entrar em detalhe, mas isso aí é através de uma interferometria de dois lasers que são jogados perpendicular um do outro, e daí, como o espaço numa direção varia alternadamente com o espaço na outra direção, a gente tem um padrão de interferência num anteparo. Então, isso aí é uma interferometria laser para detetar ondas de bem, bem pequena amplitude, que são as ondas gravitacionais. Bom, voltando aqui aos buracos negros supermassivos, que eu observo, eles têm uma massa que varia de um milhão a um bilhão de vezes a massa do Sol. Como eu falei, estão no centro da maioria das galáxias que têm bojo, na verdade, praticamente, todas as galáxias que têm bojo têm um buraco negro supermassivo no centro, isso é um resultado que o Hubble obteve observando galáxias próximas. Então, a gente pode dizer que as galáxias que têm bojo têm um buraco negro do centro. E aqui, então, a gente tem um modelo de um buraco negro que tem um disco de acreção. Então, aqui, a matéria, quando é capturada pelo buraco negro, ela forma esse disco de acreção e aqui, então, a gente está vendo o buraco negro com o disco visto de perfil, mas só que a gente vê esse halo para cima e para baixo do buraco negro pelo efeito de lente gravitacional. Então, a luz da parte mais longe, mais afastada do disco, ela vai sair para cima, mas daí ela se curva na nossa direção devido ao efeito de distorção do espaço-tempo em torno do buraco negro. Então, a gente chama isso de lente gravitacional. Então, e da mesma forma, a parte de baixo do lado distante do disco se dobra para baixo. Então, a gente parece que se forma um halo em torno do buraco negro e a gente tem, pelos efeitos todos de lente gravitacional e radiação, na radiação, a gente tem, então, que o horizonte de ventos está lá para dentro e essa área aí e tem um anel de fótons que se forma na, digamos assim, na, 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 quer dizer, os fótons, eles são capturados e formam esse anel nessa órbita, a mais interna órbita é essa do anel de fótons, né, e depois, ali para dentro, a luz cai, cai de volta no buraco negro, não escapa do buraco negro, então, o anel de fótons marca aproximadamente 1.5 vezes o raio de Schwarzsch. E lá dentro, então, a gente tem a sombra do buraco negro, que é o horizonte de ventos do qual nada, nada sai. Ok? Bom, eu pensei em falar um pouquinho sobre como é que a gente descobriu que existia buraco negro no universo, nem o Einstein acreditava que eles existiriam no universo. Então, eu acho que isso é bem interessante para entender, né, porque, de onde veio a ideia dos buracos negros, e isso remonta do final da década de 1950, em que foram descobertas fontes de rádio no céu e que não se achava qual era a fonte. Depois, foi se descobrindo que eram estrelas fraquinhas que tinham uma grande emissão em radiofrequência, né, então, os radioobservatórios, eles foram, as radioantenas, né, elas foram desenvolvidas logo depois da Segunda Guerra Mundial, inspirada nos radares, em que se começou a apontar para o céu e vendo que tinha radiação do céu. Então, essas radioantenas, né, descobriram essas fontes e, finalmente, conseguiram achar qual era a fonte em telescópios ópticos, e viram que pareciam estrelas, mas estrelas não tinham essa emissão rádio, né, em radiofrequência. Finalmente, quando se descobriu a distância dessas aparentemente estrelas, se descobriu que eram, não eram estrelas na Via Láctea, eram objetos muito, muito mais distantes, e se a gente considerasse a distância e a luminosidade deles, dava luminosidades maior do que mil vezes da nossa própria galáxia, a galáxia inteira, né, e depois, então, com o Hubble, o Telescópio Espacial Hubble, se mostrou que esses quasares, na verdade, essa é uma das primeiras imagens do Hubble, de um quasar, que aquelas aparentes estrelas eram só o núcleo de galáxias, só que estavam tão distantes, essa nebulosidade em volta, né, então só se enxergava a parte brilhante do centro, que era, aparecia uma estrelinha, e o Hubble mostrou que era um núcleo de galáxias, mas da onde vinha toda essa energia que o núcleo dessa galáxia era mil vezes a luminosidade da Via Láctea, por exemplo, né, ou da própria galáxia. Então, daí, veio a, o conceito da onde vem essa energia, então, a energia dos quasares viria de massa capturada por um buraco negro, né, como é que isso acontece? Então, aqui eu tenho uma concepção artística de um disco de acreção em torno de um buraco negro, então, por conservação de um momento angular, porque sempre tem um parâmetro de impacto aí quando a matéria é capturada pelo buraco negro, daí, então, se forma por conservação de um momento angular um disco onde a matéria fica orbitando o buraco negro. Então, o que que acontece? Isso libera a energia gravitacional, e essa energia gravitacional se transforma em energia e aquece esse material que está girando e também vai formar depois jatos e vai emitir bastante radiação. Quando a gente faz a continha, né, de liberação da energia gravitacional num poço de potencial bem profundo que é do buraco negro, a gente chega que a eficiência da geração de energia gravitacional a partir de cada massa Mzinha capturada é da ordem de 10% de MC2, ou seja, 10% da massa capturada por um buraco negro se transforma em energia. Então, não entro em detalhe aqui das contas, mas isso é fácil de demonstrar, só não vou ter tempo aqui. Então, é muito eficiente, né, cada matéria, cada unidade de massa que é capturada, 10% dela, da massa de repouso dela, se transforma em energia. E isso era suficiente para explicar, então, a luminosidade dos quasares, se a gente conseguisse capturar uma certa quantidade de matéria, e a gente pode comparar com a eficiência da fusão nuclear que acontece no interior das estrelas e que a gente está conseguindo agora aqui na Terra, conseguindo quase controlar a fusão nuclear, e a gente tem essa eficiência que é mais de 20 vezes, na ordem de 20 vezes a eficiência da fusão nuclear, ou seja, a eficiência de geração de energia, de acreção de matéria a um buraco negro é bem maior do que a energia da fusão nuclear, então, é mais eficiente do que a fusão nuclear, então, a gente pode dizer que se a gente conseguisse ter um buraco negro mais um disco de acreção, que o disco de acreção ele emite radiação e emite jatos também, ele seria o mais eficiente gerador de energia do universo, então, a gente podia gerar radiação e também esses jatos de partículas relativistas que a gente observa muitas vezes em galáxias. Ok, então, falando um pouquinho do meu trabalho, então, a gente chegou à conclusão seguinte, os quasares são galáxias ativas, ou seja, o que significa isso? São galáxias em que tem um buraco negro no centro que está ativo e eles são bastante distantes tendo uma luminosidade de 10 na 46 ergs por segundo e estão a bilhões de anos-luz de distância porque o universo era mais ativo no passado. Atualmente, tem buracos negros, então, todas as galáxias têm bojo, mas em 90% das galáxias o buraco negro supermassivo está inativo, então, ele só é ativado e gera energia quando ele captura a matéria, então, pode ser que ele esteja lá no centro de uma galáxia e não tem matéria sendo capturada, daí a gente não vê a radiação dele, então, só em 10% das galáxias atualmente no universo a gente vê uma ativação do buraco negro. Então, eu procuro estudar como é que o buraco negro se alimenta, qual é a dieta do buraco negro, como é que a matéria chega até o centro e depois também tentar medir esse efeito de feedback. Modelos de evolução de galáxias necessitam feedback para as galáxias não crescer muito e um dos, digamos, dos candidatos são os buracos negros e isso não está ainda bem, digamos, constrained, não está bem, a gente precisa observar como é que se dá esse efeito de feedback. Então, aqui só para mostrar para vocês uma imagem real de uma galáxia que é Centaurus A, que é uma galáxia elítica, ela está sofrendo uma colisão com uma galáxia espiral que a gente está vendo aí de perfil. A elítica seria essa forma mais esferoidal que é dominada por estrelas, mas a gente tem uma galáxia de perfil aí que está meio distorcida, uma faixa de poeira que está tapando as estrelas de trás, então essa faixa de poeira é dessa galáxia que está sendo, está colidindo com a Centaurus A e isso está provocando esses jatos que a gente vê, então isso aí seria um efeito de feedback. Então, aqui só para mostrar alguns telescópios que eu fiz, tenho feito minhas observações, o SOAR que tem um espelho de quatro metros que é 30% brasileiro, o Blanco que é um telescópio que eu usei bastante no passado que tem quatro metros também que nem o SOAR e o Brasil tem 30% do SOAR mas no Blanco a gente só consegue através de colaborações porque ele é do Cerro Tololo Inter-American Observatory no Chile e a gente então tem que colaborar com um americano, americano, astrônomos americanos e o Gemini que o Brasil tem 6%, então aqui vocês podem ver o Gemini ele tem um espelho de oito metros eu estou aqui aparecendo na foto bem pequenininha perto do espelho do Gemini. Para dar aqui também dizer que a gente no Gemini observa com um time grande aqui são colaboradores e alunos alguns ainda estão outros alunos já foram e a gente então tem usado um instrumento de ponta que também tem no novo telescópio James Webb que é Integral Field Unit também tenho observado com o ALMA que é o Atacama lá de Milimetric Ray lá no Chile o telescópio espacial Hubble o telescópio Chandra são todos satélites esses dois satélites deixa eu ver uma coisa como é que está o tempo queria mostrar só um exemplo de um resultado importante para a minha vida científica que foi descobrir um disco de acreção recém formado no centro de uma galáxia então essa é uma galáxia NGC1097 e está uns 50 milhões de anos-luz e eu descobri junto com meus alunos depois acompanhei a variação eu descobri primeiro sozinha um disco de acreção recém formado porque essa galáxia já tinha sido observada anteriormente e não tinha disco de acreção então eu ouvi a formação de um disco de acreção e a gente acredita que foi a captura de uma estrela ou uma nuvem de gás pelo buraco negro então isso aqui é só para vocês terem uma ideia da técnica do lado direito aqui a gente tem um espectro e do lado esquerdo é um modelo que está sendo comparado com o espectro no lado direito então por exemplo isso aí é um disco são nuvens que estão orbitando o buraco negro e estão sendo à medida que o buraco negro engole matéria ele brilha o disco brilha mais ou menos e a gente foi simulando para mostrar essa nuvem que foi capturada e ela parece que diminuiu de brilho quer dizer eu acho que está se extinguindo porque eu acho que a energia foi resultado da captura e a captura agora está já tem quase não tem mais massa para o buraco negro capturar então isso aí foi um só para ilustrar mais ou menos como é feita um tipo de observação para estudar essa matéria sendo capturada pelo buraco negro depois eu eu tenho feito vários trabalhos para estudar como é que a matéria alimenta os buracos negros em diferentes escalas então tem vários colaboradores aí isso aí é resultado de um um review que eu escrevi junto com um colega agora que é o Alan Schnorr Miller e a gente então resumiu aí anos de trabalho para entender como é que a matéria é capturada pelo buraco negro deixa eu tentar aí rapidamente deixa eu pensar aqui aqui deixa eu então dizer rapidamente o que a gente concluiu anos de trabalho né isso aqui é um esquema onde eu mostro onde eu mostro os métodos os digamos os mecanismos de captura de matéria então lá em cima em escalas grandes a gente tem que interações entre galáxias podem gerar influxo de gás para alimentar o buraco negro em escalas intermediárias a gente tem a matéria migrando em direção ao centro para alimentar o buraco negro através de barras e braços espirais em escalas menores a gente usa essa unidade sem parsec cada parsec é 3 anos luz 3,26 anos luz então tem que multiplicar mais ou menos por 3 300 anos luz internos a gente tem bracinhos espirais que levam a matéria até o centro e depois a gente chega a parte mais interna que é uma parte em que agora a gente está começando a ter imagem com o Event Horizon Telescope que foi aquele conjunto de antenas que foi necessário usar para simular um telescópio do tamanho da Terra para poder enxergar pela primeira vez a vizinhança do horizonte de eventos então para observar o horizonte de eventos do buraco negro da Via Láctea do M87 é equivalente a observar uma laranja na Lua então precisa de um telescópio da abertura igual a da Terra então se usa uma técnica de interferometria continental que é antenas ou mesmo observatórios espalhados sobre a face da Terra para simular uma antena gigante usando essa técnica e daí que teve então essa primeira imagem que foi publicada em 2019 que foi apresentada ao mundo que é a primeira imagem da sombra do horizonte de eventos numa galáxia que está a 53 milhões de anos-luz de nós que é a Messia 87 que é uma galáxia elítica que tem um bojo grande e um buraco negro bem grande aqui depois em maio desse ano foi divulgado pelo primeiro mesmo consórcio usando a mesma técnica de interferometria intercontinental foi divulgada a primeira imagem do horizonte de eventos de Sagittário à Estrela que é o nome do nosso buraco negro buraco negro da Via Láctea então aqui tem uma figurinha que ilustra um dos conjuntos de antenas apontando lá para o centro da Via Láctea e a gente observando essa imagem então são dois horizontes de eventos que foram imagiados por essa técnica do Event Horizon Telescope que é o M87 Sagittário à Estrela só que o M87 tem uma massa mais de mil vezes mil e oitocentas vezes a massa do buraco negro da Via Láctea então o tamanho dele também é mil vezes maior que o tamanho do raio do horizonte de eventos é proporcional à massa então aqui a gente tem uma comparação entre o M87 Sagittário à Estrela então o Sagittário à Estrela é mil vezes menor porque a gente também está vendo o centro da nossa própria Via Láctea que está bem pertinho 28 mil anos-luz e a M87 está 53 milhões de anos-luz então as imagens são meio semelhantes e aqui a gente está comparando com a órbita de Plutão o M87 o horizonte de eventos dele lá é maior do que a órbita de Plutão enquanto que aqui nos Sagittários à Estrela é mil vezes menor então ele seja ele é um pouco a parte mais externa que é a órbita de Mercúrio bom então isso são resultados bem importantes na minha área que eu tinha que mencionar o buraco negro da Via Láctea também deu o prêmio novo para esses três pesquisadores na verdade Roger Penrose ganhou pela teoria sobre os buracos negros e o Gensel e a Andrea Ghez à direita por estudar obter a massa do buraco negro da Via Láctea através de órbita de estrelas é o único que a gente consegue medir a massa observando órbita de estrelas tá e depois o meu trabalho continua com os o feedback né então aqui é uma concepção artística do que a gente acredita que está acontecendo lá desculpem lá no disco de agressão ventos que que saem lá do disco de agressão e então a gente tenta observar isso também isso aqui é um trabalho mais ou menos recente que eu fiz com um aluno o Bruno da Lenhal de Oliveira onde a gente fez imagem aqui da de uma galáxia que lá ela está sofrendo uma interação aparentemente essa interação essa interação despertou o buraco negro e formou todo esse gás que parece estar sendo expelido ali da galáxia então a gente são objetos que a gente está estudando para obter qual é o feedback do buraco negro aqui é um outro também é uma imagem de uma galáxia elítica que também sofreu uma colisão a gente vê que colisões parecem ser bem eficientes para jogar matéria lá para alimentar o buraco negro então a gente mediu o feedback desses buracos negros então isso aqui a gente pode calcular qual é que é a potência do feedback e se vai causar algum efeito na galáxia se vai expulsar muito gás se o gás vai escapar do campo gravitacional da galáxia então é todo um estudo que a gente faz e a gente vê que tem muito outflow mas que nós no universo próximo que a gente tem estudado esse outflow não tem sido tão potente nesse caso dessa galáxia em particular ele é bem potente ele está só um pouquinho que eu me atrapalhei aqui então aqui nesse caso ele está produzindo um impacto importante na galáxia bom então para quase estou chegando ao fim aqui a gente então tem também trabalhando com projetos novos que são o manga que bom na verdade o manga já está mais para o fim que é observar vários objetos em vez de estudar um objeto individual é um survey de vários objetos a gente tem entrou agora no LSST do projeto Línea a gente também tem uma colaboração com o Subaru dos brasileiros com o Subaru que é um telescópio que está lá no Maunaquê na montanha Maunaquê é um telescópio também que vai fazer um survey do céu então a gente vai observar vários objetos aqui no caso do PFS Prime Fox Espectrograph do Subaru a gente observa 2.600 espectros ao mesmo tempo e o Vera Rubin telescópio vai fazer um survey do céu a cada quatro pontos então são objetos são outro tipo de estudos que é surveys e tem esses projetos aqui dois deles ainda um pouco no futuro que é o ESO de 39 metros um telescópio na superfície da terra o GMT de 25 metros também na superfície da terra e tem o James Webb que eu quero falar rapidamente porque ele está sendo a gente está vendo imagem do James Webb a todo momento ele tem bastante importância para nós porque a gente tem um projeto aprovado nesse primeiro ano de observação o PI é o principal investigator é o Roger Marry Fell ele foi meu aluno agora é professor na Universidade Federal de Santa Maria e a gente então vai estudar nosso projeto se chama Blowing Star Formation Away Unraveling Molecular Winds in Aegean então a gente vai observar gás molecular para ver se tem em galáxias ativas que tem um buraco negativo para ver se está mesmo varrendo gás e impedindo a formação de novas estrelas então isso aí é um efeito de feedback nas galáxias então só para ilustrar por exemplo algumas imagens do James Webb esse é o quinteto de Stefan então a gente tem a gente está vendo assim o universo com novos olhos porque a gente está vendo infravermelho próximo e distante e no universo infravermelho distante a gente enxerga gás molecular enxerga poeira então a gente consegue atravessar nuvens de poeira enxerga a emissão da poeira mas atravessa também a poeira mais fria e a gente então tem uma nova visão que a gente nunca tinha visto das galáxias então aqui no quinteto de Stefan a gente tem uma galáxia parecida com algumas que nós estamos propondo observar essa aqui de cima a de cima do quinteto de Stefan é uma galáxia ativa que tem um buraco negro engolindo matéria e a gente então vai fazer um estudo que nem está mostrado aqui que através dessa técnica de espectroscopia de campo integral a gente pode estudar a cinemática ver como é que o gás está caindo no buraco negro e sendo ejetado pelo buraco negro outros resultados importantes então não vou ter tempo de falar é que o campo profundo do James Webb já está revelando um monte de galáxias a mais do que a gente conhecia com o Hubble e a gente então vai conseguir quem sabe chegar lá na era da escuridão e aqui também um outro resultado importante é que ele conseguiu enxergar moléculas de água na atmosfera de exoplanetas exoplanetas são planetas fora do nosso sistema solar então a gente sabe que tem planetas na maioria das estrelas aparentemente e a gente agora está procurando ver se tem sinais digamos que indiquem a presença de vida então aqui a gente descobriu que tem sinais no espectro desses exoplanetas que é praticamente impossível fazer na superfície da Terra se vê sinal de vapor da água então isso sugere que talvez a água seja comum no universo e a água é necessária para a vida então a gente é um caminho que a gente está procurando para procurar a vida fora fora aqui do nosso sistema solar então eu termino e espero que vocês tenham perguntas aqui que eu posso responder e aqui são meus contatos eu faço um pouco de divulgação científica no Instagram em Twitter então se vocês tiverem interesse dão uma conferida aí obrigado pela atenção obrigado Thais muito boa sua apresentação muito didática no Física ao Vivo você sabe a gente tem alunos muitos alunos atinge muitos alunos e até o público leigo eu acho que foi excelente para eles deu para entender bastante parabéns a gente como a gente sempre faz a gente tem as perguntas são mandadas aqui pelo chat tá então eu vou começar tem várias perguntas eu vou repassar aqui para você melhor eu parar de fica a seu critério você pode deixar a apresentação aí se quiser a pergunta do Marcos Oliveira o que seria flutuação quântica ah certo acho que você mencionou no início da palestra bem no início que seria como é que a gente entende que o universo se formou então como é que tudo começou então daí tem aquela não sei se vocês ouviram falar do efeito Casimir que o vácuo não é totalmente vácuo ou seja tu pode criar partículas do vácuo tu cria uma partícula uma antipartícula e daí então a ideia é que o universo teria surgido dessa bolinha de energia que saiu do vácuo criando partículas e antipartículas então essa seria a flutuação do vácuo que o vácuo não é um vazio completo mas ele pode gerar partículas então essa seria uma ideia de como surgiu o universo ok beleza obrigado Marcos pela pergunta pergunta do Marconi Santos boa noite a todos um planeta poderia girar em torno de um buraco negro ou a radiação não permitiria pois é até eu acho que isso aí se remete ao que a gente viu não sei se viram aquele filme Interstellar que o pessoal foi chegou lá na vizinhança do buraco negro e tinha um planeta orbitando o buraco negro então aí é uma questão assim que em princípio por exemplo se o sol virasse um buraco negro desde que não tenha sido um cataclismo se ele virasse um buraco negro mas não tivesse um cataclismo muito grande o que é meio impossível mas em princípio a gravidade dele é o que manteria a gente orbitando em torno dele só ele ficaria escuro daí a gente não teria radiação e daí a vida ia terminar porque a gente precisa do sol para viver mas em princípio a gravidade do buraco negro ela cai com quadrada distância e o buraco negro ele tem digamos o buraco negro com a massa do sol teria mesmo o campo gravitacional do sol então a gente continuaria orbitando em princípio como a gente está tem que chegar muito perto do buraco negro é um tal de raio de maré que a gente chama que pode calcular para cada buraco negro em que a força de maré destruiria a pessoa ou qualquer objeto chegasse muito perto a terra coisa parecida mas o raio de maré seria bem mais próximo ao raio do horizonte de ventos do que a gente estaria por exemplo do sol então o que acontece no centro das galáxias embora tenha buracos negros e a gente vê que as órbitas das estrelas como no centro da via láctea as velocidades são altíssimas tem estrela que anda 24 mil quilômetros por segundo ali na vizinhança do buraco negro da via láctea mas ainda ela está orbitando ela está em uma certa estabilidade e as outras essa é uma das mais próximas as outras estão orbitando ali embora ela sinta o campo gravitacional ela não vai ser capturada tão cedo se estima que a cada 10 milhões 10 mil anos uma estrela é capturada porque o buraco negro é muito compacto então não é como se ele fosse um sugador de matéria que fosse puxando tudo que está ali então o que vai ser puxado é o que está no disco de acreção mas isso o disco de acreção daí é uma estrutura bem bem próxima e daí então são os os discos de acreção tipicamente tem milhares de vezes o raio de Schwarz o raio do horizonte de evento obrigado então Marconi mais uma pergunta aqui do Marcos Oliveira qual é a relação entre a sombra do buraco negro e o horizonte de eventos e por que é chamado de sombra isso é tem até um desenho na internet que explica um pouco assim porque como o espaço tempo é muito distorcido na vizinhança do buraco negro qualquer luz de objeto que esteja para trás e que passa muito próximo do buraco negro vai ser desviada então então essa luz ela se combina com luz de matéria que está mais próxima do buraco negro para formar todo esse halo então se forma um halo e o efeito de lente gravitacional faz com que essa luz fique um pouco desviada então não delineia bem corretamente o horizonte de eventos então em primeiro lugar também a luz fica tem aquele anel de fótons e tem também toda essa o desvio da radiação de matéria ali na vizinhança do buraco negro que faz com que forme um halo mas esse halo é bem maior do que o horizonte de eventos então por isso se diz que é a sombra tu está vendo uma coisa que está quer dizer tu está vendo a radiação ao redor do buraco negro mas e daí se calcula que os cálculos exatos teria que ver como é que faz que aquilo ali produz uma sombra lá dentro não é exatamente o contorno do do horizonte de eventos a sombra a área que a gente vê é da ordem de duas vezes a área do horizonte de eventos a área de sombra que a gente vê beleza obrigado Marcos pela pergunta a pergunta da Sandra Araújo como é feita a escolha para estudar um buraco negro especificamente a minha pergunta em si é o que fez a senhora escolher estudar esse buraco negro em específico tá então eu quando eu comecei no meu doutorado com a professora Miriane Pastoriza ela tinha umas galáxias que ela chamava de peculiares depois eu descobri que algumas eles diziam que eram galáxias que tinham buraco negro no centro com o passar dos anos a gente descobriu que na verdade o que a gente estava estudando eram buracos negros ativos e isso a gente consegue descobrir as galáxias ativas pelo espectro o espectro é assim tu passa a luz por um espectrógrafo que espalha o comprimento de onda nos diferentes espalha a luz nos diferentes comprimentos de onda então a luz de uma galáxia do centro de uma galáxia tem linhas de emissão do gás e daí é bem interessante que a gente tem todo um depois de anos de estudo décadas de estudo a gente tem os diagramas diagnósticos como dependendo da razão entre as linhas de emissão por exemplo hidrogênio oxigênio nitrogênio enxofre então as galáxias ativas que são aquelas que são ionizadas por um disco de agressão em torno do buraco negro tem uma certa razão entre as linhas de emissão as galáxias que são ionizadas por estrelas que estão se formando de nuvens de gás tem outra razão de linha de emissão então a gente consegue pelo espectro diagnosticar onde é que tem galáxia o que é galáxia ativa e a galáxia ativa são aquelas que o buraco negro está capturando a matéria então a gente faz uma lista as galáxias ativas vou observar essa pelo espectro então tem vários surveys espectroscópicos a gente classifica essas são ativas então vamos lá estudar o buraco negro e daí a partir desse gás que está emitindo tu consegue estudar se o gás está caindo para o centro se o gás está sendo ejetado às vezes tu consegue resolver espacialmente se a galáxia está próxima às vezes tu só tem que fazer um modelo só pela pela cinemática que tu tira do gás não é através do espectro Obrigado Sandra pergunta do Maciel quantos buracos buracos negros são estimados por galáxia quer dizer em cada galáxia teria em média quantos buracos negros isso é uma pergunta interessante que eu não consegui falar sobre isso porque a gente tem digamos dois tipos principais de buracos negros um que é o buraco negro estelar que é o resultado a gente sabe o seguinte que tem estrelas que tem massa maior do que 15 vezes a massa do sol que elas evoluem diferentemente do sol elas evoluem bem mais rápido e elas sofrem quando ela chega ela vai sintetizando elementos lá no centro a energia dela vem das reações nucleares e depois de sintetizar hélio vai carbono oxigênio entrogênio quando chega o ferro o ferro não não consegue extrair mais energia a estrela não consegue extrair mais energia da síntese de elementos mais pesados que o ferro e daí o núcleo a estrela colapsa porque não tem mais energia para contrabalançar a gravidade dela e esse colapso produz uma implosão do núcleo e é essa implosão que vai gerar um buraco negro então a maneira natural do universo criar um buraco negro é uma implosão do núcleo então esses são os buracos negros estelares que dão origem a supernovas se estima que pela fração de estrelas que tem massa bem maior que a do Sol 15 vezes a mais que tenha da ordem de 100 milhões de buracos negros estelares na Via Láctea e um buraco negro supermassivo então cada galáxia tem um buraco negro supermassivo que tem massa de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol e tem centenas 100 milhões assim da ordem de 100 milhões de buracos negros estelares que são aquele que é o resíduo de estrelas supernovas perfeito obrigado deixa eu ver é o Maciel obrigado Maciel pela pergunta uma pergunta aqui do Raonei Alves o que pode ocorrer na região da singularidade ah pois é isso aí é a pergunta de 1 bilhão de dólares ou mais isso aí então tem as especulações de que os buracos negros poderiam ser virar buraco de minhoca que nem foi a teoria lá que usaram no Interstela que podem ser atalhos no universo que dois duas singularidades se juntam então um buraco negro aqui perto de nós levaria a um buraco negro supermassivo lá numa galáxia a milhões ou bilhões de anos-luz de distância que seria impossível da gente ir então existe essa especulação então existe só uma especulação bastante teórica mas a gente realmente não sabe qual é o estado da matéria ali mas uma coisa é certa que a gente sabe que quanto maior o bojo maior é o seu buraco negro ou seja os buracos negros eles crescem então a matéria de alguma forma está ali porque a gente vê a gravidade ou seja todas as observações que a gente tem vão nesse sentido de que buracos negros bojos pequenos que nem a Davia Láctea tem um buraco negro pequeno a M87 é mil vezes maior o buraco negro dela mil vezes mais massivo mil e oitocentos na verdade vezes mais massivo então então existe essa evolução e a massa vai crescendo então parece que a massa está ali só a gente não sabe como é que está perfeito obrigado Raoni tem uma pergunta do Lucas parabéns pela apresentação doutora Thais a senhora já trabalhou com buracos negros supermassivos modelados como condensados de Bose Einstein cosmológicos é um bom modelo para descrever esses buracos negros supermassivos puxa vida isso eu não nunca trabalhei com isso pois é porque isso aí se usa não nunca trabalhei não tem o que dizer obrigado Lucas a pergunta do Cláudio Barroso os buracos negros supermassivos são diferentes dos buracos negros estelares toda galáxia possui no seu centro um deles sim são diferentes em termos de massa então como eu falei os estelares a gente vê que eles são o resultado de uma supernova uma supernova antes de ela explodir ela tem esse colapso do núcleo que as camadas externas caem e forma esse buraco negro que a gente chama estelar e a gente vê assim alguns na Via Lat alguns em sistemas duplos em que a gente vê uma estrela que parece que está orbitando um ponto escuro então isso aí é uma evidência da presença de um buraco negro então a gente vê esses buracos negros no nos discos no disco da Via Lat então a gente tem alguns conhecidos não é muito umas duas dezenas ou três dezenas e agora tem essa outra técnica que é ver variabilidade de estrelas quando um buraco negro passa na frente e isso já isso levou à descoberta de um inclusive nas nuvens de Magalhães mas isso aí são os estelares que estão no corpo da galáxia enquanto que os supermassivos estão lá no núcleo são milhões a bilhões de vezes a massa do Sol Perfeito Obrigado Cláudio a pergunta do Sidney Lopes os buracos negros primordiais podem ser descobertos pelo James Webb Essa é uma boa pergunta Pois é Não sei bem como ele descobriria isso mas porque inclusive tem a teoria de que eles seriam se informados já lá na época do Big Bang então eu eu não saberia te responder essa pergunta nunca pesquisei muito e acho acho difícil Acho difícil Obrigado Sidney Pergunta do Marcos Oliveira Existem buracos negros intermediários o que seriam eles? Pois é então isso aí é porque a gente vê uma população grande de buracos negros supermassivos que tem da ordem de um milhão que eu não falei a bilhões de vezes a massa do Sol e tem os estelares que tem da ordem de dezenas de massas do Sol então ali várias centenas a milhares falta evidência então tem gente que chama intermediário esses que são detetados por ondas gravitacionais mas isso aí são colisões de buracos negros bem grandes que são estelares assim de massas de 50 40 50 vezes a massa do Sol e daí forma um buraco negro de cento e poucas massas solares então tem gente que fala isso aí são intermediários mas mas existe por exemplo que a gente que diz que no centro de aglomerados de estrelas que a gente chama aglomerados globulares que tem massas de um milhão de vezes a massa do Sol deveria ter um buraco negro de mil vezes a massa do Sol por exemplo mas isso aí tá difícil de encontrar tá difícil de encontrar então esses buracos negros de massa intermediária são são um pouco polêmicos né então por um lado dizem que talvez em galáxias bem pequenininhas possa ter um buraco negro de massa intermediária de mil e poucas algumas milhares de vezes a massa do Sol mas isso é muito difícil de detetar né então a gente não vê um núcleo ativo através daquela técnica que eu falei procurando por espectroscopia a gente não nunca consegue uma massa tão pequena quando a gente vai calcular com nossas técnicas a massa do buraco negro nunca consegue uma massa tão pequena assim então acho que ainda pode ser um problema até de de tecnologia que a gente não tem a tecnologia para para detetar esses objetos né mas parece que eles estão numa área assim que não está fácil de detetar muito bom obrigado Marcos vejo aqui a pergunta do Luiz Parise a singularidade de um buraco negro seria semelhante guardadas as proporções a singularidade anterior ao Big Bang pois é quem sabe né existe uma certa similidade no sentido de que é uma quantidade enorme de massa né e a massa equivalente a energia num espaço ínfimo né e o universo nesse sentido poderia ser considerado né uma bola de enorme energia que deu origem a todo o universo quer dizer o momento do Big Bang então tem essa tem essa similaridade né mas é o que eu poderia dizer perfeito obrigado Luiz tá isso agradeço imensamente aí a sua participação foi muito bacana sim não vou mais perguntas aqui eu queria só fazer o lembrete como a gente faz sempre né que pra vocês pessoal curtirem aí essa apresentação compartilharem entre seus amigos e se inscreverem no site no Youtube da SBF pra vocês receberem as notificações das próximas apresentações aí do Física ao Vivo tá na semana daqui a duas semanas a gente vai ter esse espaço esse horário sendo utilizado pelo encontro de pesquisa em ensino de física então a gente não vai ter o Física ao Vivo ou acho que eles vão fazer de fato uma atividade aqui não tenho certeza tá mas aí daqui a quatro semanas a gente retorna então com Física ao Vivo tá isso mais uma vez agradeço bastante a sua disponibilidade agradeço a todos aí pessoal boa noite e até a próxima boa noite a todos obrigada